Um avião de passageiros da companhia aérea Tara Air caiu nesta quarta-feira em uma região montanhosa do Nepal com 23 pessoas a bordo. As operações de busca e resgate são dificultadas pelo mau tempo. Segundo o Ministério da Aviação, os destroços do aparelho já foram localizados no distrito de Miyadi, completamente queimados. Entre os passageiros da aeronave modelo Twin Otter estavam pelo menos dois estrangeiros, sendo um chinês e um guaitiano. O Nepal, que ainda se recupera de um terremoto devastador em abril, registrou nos últimos anos uma série de catástrofes aéreas que afetaram o turismo.